Hoje eu vou conversar com você que tem esta vontade de ser um agente licenciado da FIFA. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, meu nome é Mônica Souza e eu quero conversar hoje em relação a esta questão. Ah, eu tenho dúvida como que eu vou fazer para ter a minha licença como agente de futebol da FIFA. Primeiramente, se você não tem esse contato, não sabe o que é agente de futebol da FIFA, é como se você fosse um empresário de futebol. Para que você seja esse empresário, você tem que se licenciar. E para se licenciar, tem que passar por um exame, o qual a FIFA que organiza. Se você estiver em qualquer lugar do mundo, você pode estar fazendo esta prova na associação, ou seja, no país que você mora. E para isso, dentro do meu preparatório, você terá todas as informações. Se você tem interesse em saber como que é esse método, aprovação exame agente FIFA, eu te convido a conhecer, o link vai ficar logo aqui abaixo. Já de antemão, esclareço que este preparatório, ele é completíssimo, para quem ali não tem noção nem de como começar, por onde começar, como que faz a inscrição para realizar esse exame. Também já é para pessoas que têm esse nível de consciência. Eu sei o que é agente de futebol da FIFA, eu preciso me preparar. Dentro do preparatório tem todos os regulamentos, eles estão ali atualizados, para que você possa ler, baixar o material para o seu notebook e estudar de qualquer lugar do mundo. O link vai ficar logo aqui abaixo. E uma dica que eu já te passo, não perca tempo. Quanto mais você ficar pulando de gale-gale, perdendo tempo, querendo fazer sozinho, você irá se desgastar. Ao invés de concentrar em um curso preparatório, você estará aí pegando informações de um lado ou do outro e ficará perdido. E de antemão já falo, para que você possa ser aprovado, tem que ter dedicação, disciplina e foco. O preparatório é completo, mas você tem que colaborar também fazendo a sua parte. Então, esta questão de ser um empresário de futebol, você tem que ser capacitado para desempenhar as suas funções como profissional. Por isso que a FIFA, organizadora mundial do futebol, ela se organizou para implementar este exame em todo o mundo e todas as pessoas podem ter esta oportunidade. O empresário de futebol, ele irá gerenciar a carreira do atleta de futebol e também de um treinador. Mas, pode ser contratado diretamente para fazer negociações por um clube específico. Por exemplo, vamos supor que o Palmeiras ou o Cruzeiro contrate um agente específico, que é um profissional licenciado, para realizar todas as negociações dentro ali do clube. Como ligas também pode estar contratando um agente. Por isso que é importante você, além de se capacitar, se preparar em um curso preparatório, ser aprovado, ter ali a sua licença, como agente de futebol da FIFA, que é o empresário conhecido no nosso meio, você também faça o seu network para melhorar ainda mais a sua carreira neste mercado. Se você gostou, já deixe seu like. Não esqueça de se inscrever aqui, porque toda semana tem dicas preciosas. E até a próxima!